Pessoal, vamos falar do governador da Flórida, o Ron DeSantis, que decretou que a Emma Wayant foi a real ganhadora da competição de natação americana. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Ergas Muniz, apoiem ProArmas e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Ron DeSantis, vocês já sabem, a gente já falou sobre ele outros dias aqui, ele é o governador da Flórida, ele está lançando uma campanha bem conservadora, bem buscando os valores da família americana e coisa e tal. A ideia dele é competir com o Trump, talvez ser o candidato republicano ao governo americano em 2024. E agora ele fez uma outra medida também que caiu muito bem no gosto do pessoal americano lá, principalmente dos conservadores americanos. Para explicar isso daqui, eu tenho que voltar um pouquinho atrás aqui na notícia que eu falei aqui no canal já alguns dias atrás sobre a Leah Thomas, que ganhou a campeonato de natação universitária americana, o principal campeonato americano, ela ficou em primeiro lugar. E, bom, vocês sabem, ela é uma mulher trans, ou seja, ela nasceu homem e se tornou mulher depois. Inclusive ela chegou a competir em natação pelo time masculino, mas depois mudou de ideia. No time masculino ela nunca teve muito destaque, era uma nadadora mediana. Daí ela fez a transição, se tornou mulher e agora está ganhando tudo no campeonato feminino. E daí isso gerou um monte de problemas. Eu falei num outro vídeo recente aqui no canal, eu não estou criticando ela, eu acho que é direito dela, por ela ser uma trans, ela não deve ser alijada, proibida de competir. Mas eu concordo que tem alguma coisa errada nisso daí, né? Ou seja, por mais que ela hoje esteja tomando hormônios e fazendo a transição, parando de receber testosterona natural do corpo, coisa e tal, a verdade é que durante muitos anos ela recebeu essa testosterona, ela tem ossos mais fortes, músculos mais fortes, dá pra ver até a diferença de tamanho aqui entre as outras competidoras, né? E fica uma situação complicada. Eu não sei como resolver isso não, mas eu vejo que tem um problema nessa história aí, né? E aí, o que o Ron DeSantis fez? Ele decretou que no estado da Flórida, quem ganhou foi essa Emma Wayant, que foi a que ficou em segundo lugar. Essa menina aqui, ela nasceu mulher mesmo, né? Ficou em segundo lugar nessa corrida, eu acho que é essa do meio aqui nessa foto. E daí ela foi decretada campeã do torneio pelo Ron DeSantis, né? E o que acontece nesse caso, ele fez aqui uma carta, coisa e tal. Ah, sim, e essa menina, por acaso, é da Flórida, né? Porque esse campeonato é um campeonato dos Estados Unidos como um todo, né? Mas a Flórida reconheceu que ela ganhou, não interessa o que os outros estados fizeram, né? E aí ele tá dizendo que permitir que homens compitam em esportes de mulheres, A NCAA deve ser a Associação de Natação Americana, não sei exatamente o que significa essa sigla, mas deve ser a Associação Americana, está destruindo oportunidades para mulheres fazendo uma piada em seus campeonatos, né? E perpetuando uma fraude. De novo, é o que eu falo pra vocês, eu acho que também você colocar o peso disso na nadadora, na Lia Thomas, é um erro. Agora, qual a solução disso daí? Eu não sei, né? Talvez criar uma liga para mulheres trans seja a solução, uma coisa e tal. E, de novo, eu acho um erro político se meter a definir regra de esporte de uma associação, que é uma associação privada, tá? A NCAA, embora tenha âmbito nos Estados Unidos inteiro, ela é uma associação privada, ela deveria ter o direito de fazer as regras do jeito que ela achar melhor. O que deveria acontecer nesse caso é o surgimento de uma liga diferente, uma outra liga. É só as mulheres se organizarem, criarem uma outra liga de natação americana e começarem a ter competições só entre mulheres. Eu acho que seria o caminho desse. Daí a gente vê, na competição entre essas duas ligas, o que o público prefere mais. Porque, veja, é uma situação que realmente dá margem a você imaginar se não tem alguma coisa estranha aí, né? Realmente pode ser... a testosterona é um doping natural, né? Então, é realmente uma coisa estranha esse tipo de coisa. Eu acho que a melhor maneira de resolver esse tipo de situação na ética libertária é através da multiplicidade de agentes trabalhando a mesma coisa de formas diferentes. Cria-se uma outra liga e aí essa liga vai competir, vai ter o público, vai ter o pessoal que quer participar, vai ter a transmissão pela televisão. E aí cada um vai escolher qual liga que acha mais interessante, se é aquela que permite mulheres competirem com transexuais ou aquela que não permite, que é mulher, tem que ser mulher desde o nascimento. Enfim, aí no final das contas vai se decidir exatamente qual que é o padrão nisso daí pelo público. E ninguém fica prejudicado. Todo mundo tem a sua liga pra competir, tem a sua associação de natação pra chamar de sua, né? Veja, ele não mudou nenhuma regra, tá? Ele só disse aqui que ele decreta que ela é a campeã devido ao erro lá. Mas o pessoal já foi além. Alguns outros estados estão se movendo para fazer alterações, para banir homens identificados como mulheres. Na verdade, transmulheres, né? De competir nos esportes femininos, né? Então, a gente tá vendo esse movimento conservador crescer lá nos Estados Unidos e aquilo que eu falei pra vocês, né? Os Estados Unidos, tal como o Brasil, o grosso da população é conservadora e religiosa. Então, no final das contas, o pessoal progressista, o forçar a barra nessas pautas, que embora sejam pautas importantes, eu não tô dizendo que não sejam, são pautas que não têm um apelo popular tão grande quanto eles imaginam, né? São pautas realmente de uma minoria. É um problema, não estou dizendo que não seja um problema, é um problema, mas é um problema de uma minoria. E, no final das contas, acabam se queimando nas eleições com isso, né? Como a gente viu, as eleições da Virgínia, os democratas lá nos Estados Unidos perderam feio, justamente por questão de identidade de gênero em escola. Tá mais do que claro que a população americana, no seu grosso, não tô dizendo, ah, mas tem o pessoal lá da Califórnia, de Nova York, que quer diversidade e coisa e tal. É, tem, mas esse pessoal não é a maioria da população. E aí é o grande problema que os democratas estão enfrentando lá nos Estados Unidos, né? De novo, eu não tô dizendo que essa forma aqui do Estado mexer nisso daí, ou proibir competições e coisa e tal, seja a forma melhor, não. Eu não acho que seja. O melhor seria justamente as ligas terem duplicidade, aí você ter mais de uma associação americana de natação competitiva, e aí uma aceitar a mulher, a outra não aceitar, e aí o público decide depois qual que vai considerar como a verdadeira campeã. Eu acho que isso é o ponto correto dessa história, né? Mas, de qualquer forma, o pessoal devia ficar atento, porque esse tipo de coisa tá realmente dando na pinta o exagero dos progressistas nisso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.